Eu maloqueiro e ela toda patricinha Só dando um jeito de chegar pertinho dela Final do ano ela com timaresia Eu com parceiro curto um baile de favela Vou dar um trampo, faço um vico na quebrada Ela de boa na foco ganha a mesada E quem que disse que vilão não se apaixona? Tipo no cult, quando vejo eu vou a lona E o que Deus uniu Ninguém pode mudar e o que ninguém viu Jamais pode estragar Se tem amor ela não precisa de dinheiro Só uma história de uma parte maluqueira E o que Deus uniu Ninguém pode mudar e o que ninguém viu Jamais pode estragar Se tem amor ela não precisa de dinheiro Só uma história de uma parte maluqueira E o que Deus uniu Ninguém pode mudar e o que ninguém viu Jamais pode estragar, se tem amor não precisa de dinheiro Só uma história de uma parte de um maluqueiro Eu maluqueiro e ela toda patricinha Só dando um jeito de chegar pertinho dela Final do ano ela com timaresia Eu com parceiro curto um baile de favela Vou dar um trampo, faço um vico na quebrada Ela de boa na foco ganha a mesada E quem que disse que vilão não se apaixona? Tipo um nocante, quando vejo eu vou a lona e o que Deus uniu Ninguém pode mudar e o que ninguém viu Jamais pode estragar Se tem amor não precisa de dinheiro Só uma história de uma parte de um maluqueiro E o que Deus uniu Ninguém pode mudar e o que ninguém viu Jamais pode estragar Se tem amor não precisa de dinheiro Só uma história de uma parte de um maluqueiro E o que Deus uniu Ninguém pode mudar e o que ninguém viu Jamais pode estragar Se tem amor não precisa de dinheiro Só uma história de uma parte de um maluqueiro Aí, tá ligado, né? DJ gosta, é isso aí mesmo, porra! O brabo é quem? DJ caiu quem, porra! Nós cria, eles copia E aí, quem foi que sabe? Taca mais uma nas pistas